Revisão D. E. Júlio. Júlio teve o foco de integrar o tempo. É parte deste ano do soberano empoderado, quando nos movemos para uma nova espiral de empoderamento que apoia a ascensão da humanidade para uma espécie mais conectada e consciente. A compreensão de seu poder com o tempo é do que se trata o domínio da expressão da quarta dimensão, um subconjunto da quarta densidade. Areon, do Conselho Liriano do Tempo, diz que o tempo responde a nós e através de nós. Há leis físicas e leis sutis que nos afetam. As leis físicas são o que vemos como o efeito, imutável, do tempo. Por exemplo, horas barra dias barra estações o efeito do movimento ao redor do Sol. Seu reino sutil é o seu reino interior. Sua ponte sutil. Como você se conecta diretamente com o reino sutil são os seus pensamentos e emoções. Sua ponte sutil responde e interage com o campo da vida, criando invisivelmente o futuro. Porque é sutil, é mutável, mas não pode ser controlado e manipulado como o reino da forma. Seu momento atual tem o passado e o futuro nele, assim, estar totalmente presente e empoderado, faz fluir fortemente a sua energia em seu momento. Coisas como o medo, o drama e o caos podem tirar-no de seus poderes, tirá-lo do seu momento atual. Esta é a diferença entre desperto e adormecido, empoderado ou incapacitado. Quando você ancora no seu presente, você é capaz de se conectar mais consciente e claramente com a sua ponte. O verdadeiro trabalho é sempre o seu trabalho interior. É o que determina como você utiliza e responde às experiências externas como os eclipices, influxos, transmissões, portais. E temos algumas dúzias chegando. Tempo para navegar. Energias de agosto Agosto é um período poderoso a cada ano, já que a energia de leão nos inflama em uma fase nova e ardente. Espero que todos tenham um leão a quem amem em sua vida. Eles são mágicos. Na maioria das vezes. Como todos os signos. Temos uma astrologia realmente arrojada nestes tempos, com uma lua negra em leão. Uma série de eclipses que atravessa os Estados Unidos. Foi-me mostrado uma luz passando-os rapidamente por toda a Terra e tocando por um segundo a alguns lugares, reunindo um impulso com outras luzes, dividindo-se, reunindo um novo impulso. Durante esta visão eu ouvi, inflame a sua alma. Este é um momento de foco poderoso em sua energia do que você deseja criar em seu futuro. Areon esteve pregando por algum tempo sobre levar a sua energia ao mundo. Você é a vida. Você tem em seu interior uma centelha poderosa da criação. Use o seu foco para orar pelo futuro da humanidade. Você tem uma promessa. A partir dos seus desejos, suas ações serão inspiradas enquanto você participa com os seus momentos desta clareza do que você deseja. A gosta amplia isto. A assistência animal quando estávamos filmando as energias de agosto, tivemos duas mensagens de animais. A primeira foi a libélula. Ela voou perto de onde estávamos filmando o tempo todo. A mensagem da libélula é, o poder da luz. Use a imaginação criativa como uma força em sua vida. A libélula traz o brilho da transformação e a maravilha da nova visão colorida. Quando eu terminei a última palavra do vídeo, ouvi um grito. Era um falcão. Falcões não gritam continuamente, exeto quando eles são jovens. Assim foi especial a ouvir. A mensagem do falcão é, o poder visionário e a tutela. Ele contém uma chave para níveis mais elevados de consciência. Desperta a nossa visão e nos inspira para um propósito de vida criativo. Uau! Que mensagem perfeita do reino animal. Ambas as mensagens dos animais foram extraídas da, linguagem dos animais, por Teddy Andraeves. Os mansos que herdarão a terra, aqueles que são suficientemente fortes em seu interior para operar a partir da compaixão e do equilíbrio, em vez do domínio devido ao medo, começam dessa maneira. Os compassivos rugem o seu amor silencioso nos éteres. Eles participam de estruturas que estão fora do equilíbrio, de uma forma consciente e equilibrada e eles as mudam a partir do interior, bem como com o seu poderoso foco do amor. Inflame a sua alma em agosto. Inflame a s-energias de agosto. Os eclipses nos oferecem uma reposição da energia. Eles são focos poderosos de duas energias poderosas para nós, o sol e a lua. Os dois opostos que nos conduzem dia e noite, de modo que nos conectemos com o exterior e o interior, honrando a plena extensão do mecanismo dual da vida, tal como o criamos. Os eclipses ocorrem em pares de signos opostos. O eclipse lunar em 7 de agosto, está em aquário. O eclipse solar, em 21 de agosto, está em leão. Foram-me mostrados dois aspectos do eclipse para compartilhar. Ele corta os Estados Unidos em uma linha diagonal, dividindo-o em dois. A separação é o reino físico. É um fato experienciar esta realidade, embora apenas parte da história. A separação serve à evolução, pois ela dá uma nova perspectiva. A partir de uma nova perspectiva, você tem a opção de uma nova. Escolha. Arão esteve dizendo desde meados de 2016 que começaríamos a ver mais polarização entre as pessoas. Isto não é novo, mas eu diria que estamos vendo mais disto. Às vezes, as coisas têm que ficar realmente óbvias e desconfortáveis para que as pessoas mudem. Quando você presta atenção às dicas sutis da vida, você nem sempre precisa aprender através de extremos óbvios. O eclipse entra na massa terrestre dos Estados Unidos, no Oregon, um estado que atualmente está bastante progressista. Ele sai pela Carolina do Sul, que tem uma história de escravidão. Foi-me mostrado, permitam o novo, liberem o velho. Lembre-se, estas são generalizações, que podem lhe mostrar um padrão, mas isto não se aplica completamente. Isto não quer dizer que Oregon contenha uma história perfeita, ou que as pessoas atualmente na Carolina do Sul reflitam esta história. Eu cresci lá e conheço muitos trabalhadores da luz poderosos que lá vivem. Permitam o novo, liberem o velho. Construa o futuro, aprenda com o passado. Trabalhador da luz, que tipo de futuro você deseja ver para a humanidade? Toda a vida sendo honrada igualmente. Não se preocupe com a forma ou quando, concentre-se nisso. O como e quando, como se aplica a você, surgirá em seu coração e em sua mente o inspirará na criação. Você viu uma dica enorme? Permita o novo, em primeiro lugar. Isto não tem sido no que estivemos trabalhando. Quando aprendemos a usar os nossos pensamentos e emoções de forma positiva, reconheçamos o nosso desejo pela paz, amor e fluxo abundante para toda a vida, então, reajustemo-nos para criar isto eliminando crenças, hábitos e coisas físicas que nos impeçam isto. Permita o novo. Está em você. Viva-o, inspire-o em seu mundo. Renove o seu foco no que você deseja criar. Comece interiormente. Temos mais apoio para isto do que parece. A transmissão da linguagem da luz me surpreendeu com isto. Inflame-a-se-o a alma em agosto. Passe algum tempo a cada manhã para se concentrar em seus desejos para o futuro, e no futuro da humanidade. Este é o seu tempo, trabalhador da luz. Esteja presente e ofereça-o futuro com o seu amor. Estes são os tempos para os quais estivemos nos preparando. Tempos poderosos, de fato.